Não é só passar aquilo que sabemos, mas também percebermos que dúvidas é que as pessoas têm. E isso é ótimo porque também para vocês é importante vocês perceberem como é que devem abordar determinados assuntos, como é que devem comunicar com as pessoas. As dúvidas que vocês têm são as dúvidas que as pessoas em casa podem ter quando vocês estão a fazer um trabalho, seja em que área for. E, portanto, eu também consegui perceber isso um bocadinho, que é as dúvidas das pessoas em relação àquilo que é o trabalho de televisão, no caso, e até de que forma é que nós podemos arranjar aqui soluções para chegar mais depressa e de uma forma mais clara às pessoas. Portanto, foi bom para vocês e foi excelente para mim também. O que conselho é que daria aos futuros jornalistas? O primeiro conselho que eu daria foi aquilo que falámos aqui, que é, independentemente daquilo que estão a fazer, estão a fazer para as pessoas que estão em casa, seja a ouvir-vos na rádio, seja a ver-vos na televisão. Estão a falar para elas. Pensem nas pessoas primeiro. Naquilo que estão a fazer é para as pessoas. Não pensem nas pessoas que estão à vossa volta, na redação, nas críticas que as pessoas podem fazer, que estão à vossa volta. As críticas que os possam fazer não podem influenciar aquilo que é o vosso trabalho. Vocês estão a falar para pessoas.